Momento da oração Amém, vamos orar a você. Estamos diante da mesa do Senhor. Que agora você, com os teus olhos fechados, você possa preparar o teu coração para esse momento e levar a tua mente a rememorar os feitos de Cristo, do nosso Deus, enviando o Seu Filho. Que você possa, neste momento, acertar a tua alma com o Senhor. Levar cativo a tua mente a rememorar a grande obra e a tão grande salvação que Deus promoveu na pessoa dos senhores a todos nós. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, todos nós já fomos sarados. Agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Cristo Jesus. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, tendo purificado a nossa alma somente pela nossa obediência à verdade. E tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está Sede santos, porque eu sou santo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, somente a Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, como que, primícias das suas criaturas. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Entrega teu caminho, Senhor. Confia nele. Segundo a sua vontade, realizará todas as coisas. de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, que somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, porém, não somos essas pessoas. somos, entretanto, da fé para a conservação da alma eternamente. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. esta é a aliança que fiz convosco. Sou a vossa vida, seu conteúdo e expressão. porque é impossível que o sangue de touros e de bódias remova pecados. Não volte aos rudimentos antigos. Eis que, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. praga nenhuma chega na tua casa. Confiai nos senhores. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e a produz. É rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Mas o alimento sólido é para adultos, é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão cobertas, descobertas e patentes os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Assim disse o Senhor, Tu és meu filho, eu hoje te judei. assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo de teus pés. Esforcemo-nos, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte e lá no calvário foi confirmado. Este é o dever de que te encarrego. ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. e dentre esses muitos e muitos ainda virão para completar as fileiras da perdição. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor venha como ladrão de noite. orai sem cessar, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, aparta-te do mal, tira a maldade do vosso coração, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas que são de cima. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. por esta causa, orem para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pois somos feitura dEle criados em Cristo, em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Operando eu quem impedirá? Podes mudar? Operando eu quem impedirá? Arrepende-te. Por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Jesus chorou. Ó Efraim que tenho eu com os ídolos. ó Efraim que tenho eu com os ídolos? Certamente estão no vale da sombra da morte. os que temerem não sairão mas pela fé sairão. O fim vem o fim vem porque paraste de clamar de me buscar porque desprezaste o maná o que pedem terão o que gostam terão invoca-me quem não pode vos atender. Invoca-me e te responderei anunciar-te coisas grandes ocultas que nunca viste. tu não lhe escaparás das mãos pelo contrário serás preso e entregue nas suas mãos tu verás o rei da Babilônia face a face e ele te falará boca a boca e entrarás na Babilônia quando se achegam na minha presença o incenso para os deuses para Baal Jerusalém Israel quem criou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido como a mulher da mocidade que fora repudiada diz o teu Deus filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz confia nos senhores de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento escuta povo meu e eu falarei ó Israel e eu testemunharei contra ti eu sou Deus o teu Deus não te reprendo pelos teus sacrifícios nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim da tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus teus apriscos pois são meus todos os animais do bosque sentaste para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe tem feito estas coisas e eu me calei pensavas que eu era teu igual mas eu te arguirei e porei tudo à vista considerai pois nisto vós que vós esquecês de deus trazem o defeituoso e o coxo para mim e devoram o que é bom para si nasceste na iniquidade em pecado entrou neste mundo te alegra com a maldade te deleita a iniquidade não amas a justiça põe fogo em vez de apagar o fogo quer ver o mal proliferar porque o ódio que está na porta do teu coração será contra ti a maldade que circula em sião será contra ti desperta porque dormes é tempo de soberidade não te distancies de mim porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda tu porém entro no teu quarto e clama e eis que estou a porta e bato aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo para sempre Amém. Amém.